Positivo, hoje iniciamos o sexto dia de buscas pelo Aliado, que segundo a informação, que teria sido vítima do acusamento após uma forte chuva da empresa, ele estava pescando dentro de uma invocação justamente com o companheiro. Então, nós iniciamos o trabalho já na quinta-feira à noite, desde o acionamento. Na segunda-feira nós tivemos um reforço de uma guarnição de navegadores do Pelotão, aliás, da companhia de Unai, e hoje, sexto dia, nós estamos intensificando as buscas, utilização de drone, utilização de jet ski, duas embarcações. Então, nós estamos com o objetivo reforçado lá no local para tentar localizar a vítima o mais breve possível. Bom, então, todas as possibilidades são possíveis. O local onde ele teria que ser folgado, conforme relato com as termões, dá mais de 50 metros de profundidade. Então, quanto mais profundo, a água tem a tendência também a ser mais fria, o que conserva mais o corpo e faz com que ele demore mais a emergir, né, a chegar à superfície. Também, se ele, porventura, emergir durante a noite, ele pode ser levado pela ação dos ventos, né, até a margem da repreza. Então, todas as possibilidades do Corpo de Bondeiros tem atuado. É, isso mesmo, Joana, tem muito importante a prevenção, né, sempre que for se banhar, né, ou procurar algum balneário para se atrascar, sempre em locais conhecidos por você ou por seus amigos, né, seus familiares que estejam juntos, evitar assaltar de locais elevados, né, as águas podem responder perigos ocultos, né, como presença de pedras, presença de troncos de madeira. Também evitar fazer uso de dúvida alcoólica ao se banhar, né, antes de entrar na água, é uma prática que não é recomendada. A pessoa, quando está sob efeito de álcool, ela fica mais encorajada, e às vezes faz ações inseguras. Também sempre fazer alimentações leves antes de entrar na água, né, nunca fazer uma refeição pesada, isso pode fazer com que você tenha um mau filtro dentro da água. E também, uma dica importantíssima, é, com relação às crianças, né, nunca deixar as crianças nadando sozinhas, né, sempre ter algum aduco perto em um local seguro. E outra dica também, né, o que culminou o possível afogamento dessa última dica, é a questão do uso de coletes salvo-vivos. O uso de coletes salvo-vivos em vacações é um item obrigatório, então a gente nunca deve dispensar o uso desse equipamento. É um equipamento que realmente salva vidas. É um equipamento que realmente salva vidas.